Salve galera, bem-vindo aqui a mais um vídeo e hoje eu trago aqui pra vocês uma coleçãozinha que eu comprei aí no Brechó Uma coleçãozinha de Pokémons e também alguns Samurai Wars, tem aqui alguns Power Rangers, tem aqui alguns Transformers Esse daqui é o Greenlock, ele acende aqui ó Todos eles eu comprei por preço muito baratinho, inclusive eu tenho até outro Greenlock aqui ó Esse daqui é o segundo, sempre que eu vejo esses brinquedinhos eu costumo comprar no Brechó Os raríssimos Samurai Wars também ó, esse daqui tá bem judiado né Mas sempre que eu vejo lá eu compro, esse daqui ele tá com a cinturão né E também tem algumas partes aqui dele, a parte de trás tá bem intacta aqui ó, não tá quebrado Geralmente isso aqui é uma das primeiras coisas a quebrar Mas tá aí ó, esse aqui foi o mais completinho que eu achei Esse daqui é um original né, esse aqui se eu conseguir focar aqui pra vocês ó, ele é da Playmate Tem diferença dos originais, paralelos e também os falsetões, esse aqui é da Sunrise Né, da Playmates Esse daqui se eu não me engano já era da Bandai Então ó, ele não tem nada aqui ó, nas pernas e o design dele é diferente, tá vendo? E tem os falsetões né, esse daqui que é o, tá com a cara do Jorge, mas o corpo dele é do Hector né Então ó, esse daqui já, ele já vinha encaixando as peças aqui ó, não é tipo esse Que tem essas duas laterais que encaixam nela, é de pressão, esse daqui já era mais de encaixar Mas tá aí alguns Samurai Wars que eu comprei aí no brechó né, tem esses dois Ah, tem esse aqui que eu esqueci de mostrar também Esse daqui também é bem falsetão Repare que o chifrinho aqui ó, ele nem tem cor e ele parece que é colado né, por fora Enfim, aqui estão o Samurai Wars Consegui também alguns Power Rangers né, tenho esses dois aqui Mas eu tenho, se eu não me engano, o azul também Que eu vou dar uma procurada depois E esse rosa aqui ó, que eu achei muito foda né Parece aquele Shibi Tá aí Bom, tem alguns, algumas pecinhas do Mario né, dois Yoshi Eu tenho aqui os dois Yoshi Tem aqui, esse daqui também que é do Mario Ó, esse aqui ele levanta aqui assim ó E ele bate na estrelinha né, deixa assim em pé E esse aqui, se eu não me engano, ele faz alguma coisa também Mas eu ainda não sei como é que, o que que ele faz ou como ele faz A maioria das coisas que se compra aí no brechó é funcionando Então vale muito a pena aí, investir esse dinheirinho A maioria desses itens sai de 3 a 4, até mesmo 5 reais né Mas vale muito a pena pagar esse valor aí, acredito eu né Agora aqui é a coleçãozinha de Pokémons Eu tenho esse Pokémon aqui ó, ele fica azul aqui Eu não sei nenhum nome desses Pokémons, a não ser o do Lugia Porque eu sou da era antiga né Eu sou quando eu tinha aqueles, acho que era 60 Pokémons ou era 150 Acho que era 150 né Pokémon 2000, vamos resumir por aí Então eu sei poucos né, o Pikachu, o Lugia Esses daqui eu nem sei se são Pokémons mesmo ó, mas vou deixar aqui pra vocês ó Esses dois aqui, acabei pegando também, tava bem baratinho Esses dois aqui saiu por 6 reais, 3 reais cada né Acabei pegando, isso aqui foi 4 reais, esse daqui ó Bem top mesmo né, esse aqui Deixa eu ligar ele aqui pra vocês verem Todos eles funcionam ó, isso aqui ele acende umas luzes ó Então ó, todos eles funcionam Acabei pegando esse aqui também O Pikachu se você, ele é de fricção Só que ele acende aqui ó As bochechas também Tá com flash não vai dar pra ver legal, mas Ele acende Né, tem outros Pokémons aqui Esse daqui ele É, tá com a asinha aqui machucada Tipo, branco, mas Acabei pegando ele mesmo assim Esse daqui eu não sei de que Pokémon que é, mas Acabei pegando também, mas ó Tem aqui o movimento dos braços Esse daqui eu peguei, é o mesmo modelinho Só que esse aqui já tá mais novo Tem um branco desse daqui também Sempre encontro o branco lá, mas as asas dele sempre tá faltando Então eu vou esperar a oportunidade de pegar ele Quando ele estiver mais completinho Então tá aqui Mais dois Pokémons Tem esse aqui que eu não sei o que ele faz Mas eu acabei pegando também Mas pra deixar aí na coleçãozinha Eu não sei se ele fazia algum barulho, né Mas provavelmente isso daqui devia ter um alto-falante Ele devia fazer algum barulho, talvez, né Não sei Tem esse aqui Esse aqui eu achei muito da hora também, ó Ele, se você apertar aqui assim, ó A parte da cabeça dele, ele abre os braços Aí você puxa aqui pra baixo Tem aqui, ó Pokémon Deixa eu ver se eu vou conseguir focar Mas tem aqui, ó Geralmente vinha tudo no McDonald's, né Então, ó Acabei pegando esse daí também Por último, né Que eu tinha falado pra vocês O Lugia Que é um dos poucos que eu conheço aí, ó Então Mas Muito da hora mesmo Deixa eu ver se eu Consigo apertar aqui o botão Pra baixo aqui, ó Aí ele Abana os braços aqui Cara, isso aqui me lembra a infância, né Do Pokémon 2000 Aquele álbum de figurinhas e tudo mais Muito top mesmo Outras coisinhas aqui que eu Não sei dizer do que que é Esses dois Esses dois Robôzinho aqui, ó Esse robôzinho E esse outro Não sei, parece um magma Não faço ideia do que seja Mas ele tem um nome aqui embaixo Vou deixar pra vocês Consegui focar aqui, ó Não faço ideia do que ele é E esse outro aqui Por último, né O helicópterozinho Sempre que eu vejo esses helicópteros Eu compro também Mesmo que ele esteja incompleto Aí faltando Alguns acessórios Mesmo assim eu acabo comprando Pra futuramente, sei lá Complementar o outro Né, mas tá aí Né, foi um videozinho Bem rápido Pra mostrar pra vocês Aqui algumas coisas Que eu compro no brechó, né Sempre que tem alguns brinquedos Eu vou lá e faço aquisição Então, é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu e fui Até o próximo video Com mais Caçadinha de brechó Ou algo do tipo Valeu e fui Tchau, tchau Tchau, tchau